Venho a Ti me confessar Pra minha alma descansar Sem Tuas mãos, perdido estou Guia-me por Teu amor Ó Senhor, de Ti preciso Mais e mais preciso Meu Defensor, justo e fiel De Ti eu preciso Se estou perdido Encontro a graça E onde há graça Tu estás Se estás aqui A liberdade Tua vida em mim É santidade Ó Senhor, de Ti preciso Mais e mais preciso Meu Defensor, justo e fiel De Ti eu preciso E quando a tentação surgir Que minha vida cante a Ti Se eu não conseguir mais suportar Teu amor me guardará Ó Senhor, de Ti preciso Mais e mais eu preciso Meu Defensor, justo e fiel De Ti eu preciso Meu Defensor, justo e fiel De Ti eu preciso Meu Defensor, justo e fiel De Ti eu preciso Meu Defensor, justo e fiel Que minha vida cante a Ti eu preciso Meu Defensor, justo e fiel Legenda por Sônia Ruberti